Oi, eu sou a Isabela, eu sou a gestora do Canto, e o Canto é um espaço localizado no primeiro andado do edifício Manoel Pinto da Silva, em que funciona um café, um co-work, que é um espaço de trabalho compartilhado, e tem algumas salas também de reunião. Esse espaço surgiu em 2019, com a necessidade que eu sentia de ocupar aquele espaço do edifício Manoel Pinto da Silva, que é um ícone modernista em Belém, já foi um do quinto prédio mais alto da América Latina, e ficou por muito tempo fechado ao público. Então eu sinto muito que ali naquele espaço a gente convive muito com o novo e com o antigo. As propostas que a gente tem de ocupação ali, a gente levou muita luz e muita planta, e fala muito sobre tecnologia, sobre assuntos do momento, tendências, mas ao mesmo tempo no lugar que faz parte da história de Belém. Eu acho que isso até é um movimento modernista, em algum sentido, quando a gente pega o que vem de fora, e o que é antigo, e transforma isso em novo, em algo dinâmico, e que todo mundo tem acesso. Lá no canto é um lugar onde inspira a criatividade, a gente criou um espaço de trabalho que foge um pouco daquela questão do trabalho, sei lá, numa caixinha branca. É um lugar onde tu tem muitos estímulos pra ser criativo ali. Então, o público que eu canto atraio normalmente é um público bem criativo. E, além disso, tem gente que não vai nem pra trabalhar lá. Tem um café também, tem um movimento, a pessoa pode ir lá chegar, tomar um café, aproveitar a vista da varanda, né, que a gente tem a varanda virada pra Praça da República, e as praças, e o trânsito em Belém, assim, também, de longe é algo divertido. Além do café e do co-working, a gente também realiza vários eventos, e eles podem ser híbridos também, ou seja, ao mesmo tempo presenciais e virtuais. Tu não precisa estar presencialmente no canto pra participar dos nossos eventos. Quem quiser trabalhar no canto, é só aparecer por lá, normalmente a gente fica das nove às seis da tarde, nos dias de semana, e pra quem não quiser trabalhar e só quiser lá tomar um café, quinta, sexta, sábado e domingo. Os horários, eles mudam de acordo com o dia, então eu recomendo entrar no Instagram do canto, que é o canto.co-working, e dar uma olhada lá. A gente também tá sempre com programação de eventos, palestra, workshop, se tu quiser fazer um evento lá também, a gente tá com as portas abertas pra quem quiser ter, precisar de um espaço pra mostrar sua criatividade aqui na cidade, é só chegar.